Vai, guri! Vai, guri! Ô, Tx, duvido se eu se matar. É, velho, aí faz isso. De jeito que... Que isso? Que isso? Que que foi isso, velho? É lag, pra mim eu apareci ali embaixo. Ah, não, acho que era tudo satélite do guri. Tô na satélite do desconectei, mas não desconectei. É, o DC fake. Ah, ele morreu. Ah, que merda. O DC quer dizer... Acho que o Corinthians deixou ganhar, o Tx ganhar pra mim não passar vergonha.